O Itas que fica no oeste do estado do Paraná Viemos aqui para um evento maravilhoso da nossa campanha Ponto a Ponto de Amor E quando a gente chega num lugar, a gente já começa a olhar as plantas E aqui na frente da casa do seu Antônio Facho A gente chegou e viu uma coisa diferente O que será isso? Chamamos o dono da casa, olha como é que a gente faz E ele disse que trouxe a muda dessa árvore E mostra aqui, esta árvore que tem dois anos, já começou a produzir Ele trouxe da cidade de Sinope Agora dá uma olhada o que é isso aqui Olha isso, é uma massa, isso mesmo Em algumas regiões do Brasil é conhecida como porongo Eu nunca tinha visto um péssimo desse tipo, não Porque quando a gente fala de uma planta, de uma árvore, um fruto Ela tem, a espécie às vezes tem uma variante muito grande E em vários lugares do Brasil, como o Brasil é tão grande Tem denominações diferentes, tem nome diferente Então eu já tomei chimarrão numa cuia Já plantei em cabaça, mas assim, vendo ela do jeito que está aqui Nunca tinha visto Coisa linda, mostra isso, daqui a algum tempo ela estará pronta para a colheita Tchau 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 Tchau